Bom dia, Caritza, tudo bem? Bom dia, professora, tudo bem? Tudo certo. Você que vai apresentar o trabalho, né? Isso, eu mesma. Eu vou colocar você como co-host da reunião, tá? E aí você já vai estar habilitada para compartilhar sua tela, tá bom? Tá bom, perfeito. E os autores, os apresentadores, né, do segundo trabalho, Leonardo, Wagner, qual de vocês que vai apresentar? Leonardo que vai apresentar, eu vou ficar de backup aqui de estagiário. Leonardo, a mesma coisa, eu tô colocando você como co-host, tá? Aí você também já está habilitado para compartilhar sua tela. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto